Tcharam! Travesseiro, castor, fibra, de bambu, relax! Dream, biscoce de bambu, mais detalhes logo aponta a vinheta, só lhe deu aí, tímima, show, link está top! Roda a vinheta, que tum! Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshiku onegaishimasu, seja muito bem-vindos! Kyo mo, anata no kokoro nichiru mapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo! Travesseiro, castor, 50 por 70, preço 99,90 Fibra de bambu, relax! Dream, biscoce de bambu, durabilidade 2 anos, enchimento 100%, fibra antialérgica, tecido fibra de bambu 100% natural, 300 fios, não retém umidade, antiácaro, antialérgico, antimofo, manta térmica, lavável em máquina, indeformável para lavar, mergulhar em sabão neutro, enxaguar, não torcer, somente sem tripulgar, é um tipo de fibra reciclada, feita 100% das matérias-primas do bambu, ótimo custo-benefício, deixa eu abrir aqui, ela vem dentro do plástico com zíper, a minha cor de rosa! Mais uma vez, muito obrigada pela sua visualização, me lançar, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado e comente abaixo, travesseiro, castor, fibra de bambu, relax! Dream, biscoce de bambu, deixe seus comentários abaixo do vídeo! Olha meu chapinha que tá aqui, tá calor demais! Entendeu? Ah, vou lá e machucar, santa canta aqui em pó! Beijo, deluso, bye-bye, até o próximo vídeo! Fala tchau, tchau! Reforçando o canal da Japinha Cororida, gente, por favorzinho, é muito importante, dá um trabalhão e a gente não ter reconhecimento é tão triste, né? Se vocês puderem dar uma moralzinha, curtidas básicas, não custa nada, né? Ah! Yuh-hoo! Tchau! 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 Tchau!